Na condição de analista, é muito comum separar parte do meu domingo para eu estudar o mercado. E aí eu percebi que eu poderia dividir parte desse estudo com as pessoas que me seguem. Por que não? Ele analisa todos os papéis do Ibovespa e traz de bandeja para a gente as melhores oportunidades da semana. Para mim tem duas utilidades. Primeiro, como é que foi a semana que passou? O que aconteceu? E principalmente a semana seguinte. As perspectivas, as ações, os calls. Eu já começo a semana com o olho no mercado. Quando me perguntam por que eu gosto de trabalhar os domingos, a resposta é muito simples. Porque é muito gratificante. É onde eu tenho a oportunidade de ser ainda mais produtivo. É o embasamento para se começar uma semana com o comprometimento que tem o Rafael Figueiredas, esse grande analista, para nos ajudar a tomar nossas decisões sempre na semana que se começa. O mais importante é entender todo o cenário por meio das análises gráficas que ele faz. Não só do mercado local, mas do mercado internacional. Usando as forças relativas que ele também faz a análise. E, obviamente, isso me dá mais segurança e também uma direção para o que vai acontecer naquela semana. Eu queria convidar você para participar do Domingo com a FI, todos os domingos, às 9 horas da noite, no canal da InfoMoney. Juntos, vamos traçar as perspectivas para a semana, fazer uma análise técnica completa do mercado internacional e do mercado doméstico, além de fazer as recomendações de compra e venda para a semana. Até lá! Tchau!